Se eu te contar que existe um tecido da Mimo que dá pra imprimir na impressora jato de tinta, e depois costurar, cortar, fazer quadros, ou o que a sua criatividade permitir, você acredita? Vem comigo que eu vou te mostrar tudo sobre isso. Olá Crafters! Eu sou a Tiara Ney, do time de designers da Silhouette Brasil, e eu quero te mostrar o que eu descobri quando eu tava ali mês passado vasculhando o site da Silhouette Brasil em busca de novidades, né? Vocês fazem isso? Eu faço isso sempre. A Mimo lançou um tecido imprimível muito perfeito. E é claro que eu já tratei de garantir um pacote pra mim, né? Pra testar por aqui. Ele vem assim, em pacotes com 5 folhas, em tamanho 4 e com 240 gramas. Quando a gente pega na mão, dá pra perceber que ele tem um lado com as fibras do tecido um pouco mais marcadas. É só imprimir com o lado que é um pouquinho menos marcado, pra cima, né? Pra frente, na sua impressora jato de tinta normal, com tinta corante mesmo. Por aqui, eu usei o kit Scrapbook Girl Power, disponível lá no meu site, pra fazer uma arte bem linda no estúdio mesmo. E em celebração ao Dia Internacional da Mulher, que é em 8 de março. Eu comecei desenhando um retângulo 3 centímetros menor que o A4, pra eu saber certinho qual seria a área da costura e o limite aí que eu teria pra colocar elementos e trabalhar essa arte. Aí eu escolhi aqui uma combinação de estampas e de elementos que deixasse tudo combinando. Enquanto eu vou criando aqui, eu quero aproveitar esse momento pra te contar sobre a origem do Dia da Mulher. Por mais que a gente goste de ser lembrada e de ganhar carinho, historicamente, esse é um dia de luta. Mais de 100 anos atrás, em 8 de março de 1911, o dono de uma fábrica foi acusado de botar fogo no próprio prédio, matando 130 trabalhadoras que estavam ali se manifestando contra a exploração e as condições insalubres de trabalho que elas tinham. Ou seja, elas trabalhavam sem condições ideais, elas ganhavam pouquíssimo e morreram por protestar contra isso. Entre esse e alguns outros acontecimentos históricos, essa data se espalhou mundo afora. Mas foi só em 1977 que a Unesco finalmente reconheceu o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher, pra deixar claro aí o quanto que esse é um dia de lutas, que continuam até hoje tão necessárias. E isso a gente percebe olhando aí pro próprio Mercado Craft, que é formado em sua maioria por mulheres que buscam uma renda própria, ou até mesmo uma renda extra. E agora que a arte aqui já tá pronta, eu vou mandar imprimir na minha impressora, já tô de tinta, como eu disse, e eu vou escolher aqui o material como fotográfico glossy, pra impressora usar só tintas corantes ao fazer essa impressão, porque a minha impressora tem tinta pigmentada. Gente, sério, olha que coisa mais linda. E não é um papel com textura de tecido não, tá? É tecido mesmo, real oficial. É tão tecido que eu vou costurar, e a gente vai fazer uma nécessaire com esse projeto. Eu vou pegar aqui a minha máquina de costura da We Are, que é ótima pra costurar materiais mais densos, como papéis e esse tecido, perfeito aqui da Mimo. e eu vou começar aplicando o zíper de um lado... e do outro. Depois eu vou fechar toda a volta da necessaire. Deixando um espacinho de cerca de 6 a 8 cm embaixo pra fazer a vira. E essa aqui foi a parte mais difícil, eu juro, porque como o material é denso, ele acaba amassando na hora de virar, mas nada que um ferro quente na posição de sintético depois não resolva. Eu fiz um passo a passo bem simples aqui pra te mostrar uma das mil e uma possibilidades que um tecido imprimível tem. Você pode replicar por aí, ou ainda usar o seu tecido canvas imprimível da Mimo, pra fazer os mais variados tipos de arte. Aliás, eu já tô pensando aqui, seriamente, em fazer um quadro em tecido, vai ficar lindo, mesclando impressão e bordado pra colocar na minha parede nova, que eu tô fazendo aqui no meu estúdio. E ó, como a folha do tecido é A4, deu pra fazer uma necessaire enorme. Dá pra levar aqui ó, dezenas de canetas, réguas, marcadores, ou ainda todas as maquiagens do universo quando você for pra uma viagem. Lembrando que o tecido não é lavável, mas ele é resistente à água. Então se precisar limpar, ou se ficar em contato com algo úmido, ele não vai estragar, mas nada de tacar necessaire pronta dentro da máquina de lavar, ou esfregar com sabão e alvejante, combinado? Agora me conta aí nos comentários o que você achou desse material novo, desse produto novo, e que ideias já teve pra fazer com ele. Eu amei trazer um projeto de Dia da Mulher aqui pra vocês, e eu espero que o dia 8 de março seja um dia de muita reflexão por aí, como sempre é por aqui. Você pode se inspirar pra ter mais e mais ideias, passeando também pelo blog da Sil, em blog.silhuetebrasil, .com.br. E também pode conhecer muitos materiais e ferramentas novos do Universo Craft, acessando o meu canal aqui no Youtube, em youtube.com.br. Mas antes de lá, lembra de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.